Prova de amor. Lopo arma um plano cruel. Eu vou te contar a ideia genial que eu tive pra ter mais coisas da Clarice. Vou botar ela pra falar com a menina. Como é que é, meu irmão? E seu comparsa tenta alertá-lo do perigo que está correndo. Cuidado, meu irmão. Olha aqui. Vamos se ligar que a polícia já tá de olho nesse caso, hein? Sai comigo, gerião. Hoje, prova de amor. Tchau.